Eu realmente estou bem feliz porque eu estou conseguindo te ensinar como funciona as propriedades de posicionamento do CSS. Esse é o quinto vídeo sobre as propriedades e os outros quatro eu tive um feedback bem positivo de pessoas que estão aprendendo como funciona as propriedades de posicionamento. E agora, nesse vídeo, eu quero te ajudar a você a parar de chutar a propriedade, Position Relative e Position Static. O layout que nós vamos trabalhar em cima durante o vídeo é este aqui, onde nós temos apenas duas divs, uma debaixo da outra. E o nosso objetivo é pegar essas divs, deixar uma em cima da outra, usando o Position Relative e o Position Static de alguma maneira, e quando a gente clicar em cima da div, a gente trocar mostrando a que está atrás. Aí tu clicou de novo, mostra a que estava atrás novamente, vai invertendo elas. O código implementado desse nosso layout inicial tem quatro arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css, o position.css e o position.js. Na index.html, nós temos ali duas divs. As duas divs contém a classe Element Example, e elas também têm uma classe modificadora. A primeira tem a classe Element Example First e a segunda a Element Example Last. Dentro do reset.css, nós temos ali um css com 11 linhas, que a proposta dele é basicamente tirar o comportamento que o browser tem de diferente entre eles, beleza? E deixar um comportamento padrão, tentando implementar aí uma técnica chamada de cross-browser. No position.css, nós temos ali apenas seletores de classe, e é o css que a gente vai mais trabalhar. No position.js, é um JavaScript que vai pegar só o evento de clique do elemento, lá quando a gente clica sobre o elemento, que vai fazer algum comportamento de adicionar e remover uma classe, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, na hora que a gente for, de fato, usar ele. No position.css, nós temos a primeira classe, que é a Element Example, a gente tem width, height, line-rate, color, text-transform, text-align e um cursor-pointer. Essas três, essa quantidade de classe, impacta as duas divs, tanto a primeira quanto a segunda, porque é a classe comum entre elas aqui. O width e height mudam a largura e a altura do elemento. Elas estão com a mesma largura e altura, fazendo um quadrado na tela, estão iguaizinhos aqui. Esse line-rate e o color, o text-transform, impacta a fonte em si. O line-rate está deixando uma linha com a mesma altura do elemento, centralizando o texto verticalmente. O color está deixando a cor branca e o text-transform deixa tudo em caixa alta, que está usando o uppercase. Depois, nós temos ali o text-align, que centraliza o texto horizontalmente. E por último, nós temos esse cursor-pointer, que muda o cursor no momento que a gente coloca o mouse sobre ele, está vendo? Ele é uma setinha, aí na hora que você coloca o mouse sobre, vira a mãozinha do Mickey ali, marota. Legal? Aí no último aqui, nas últimas duas classes, nós temos a primeira classe, que é a element-example-first, que tem um background na cor roxa. E a segunda, element-example-last, com a cor de fundo na cor vermelha. Se a gente olhar lá, é exatamente isso que acontece. A primeira na cor roxa e a segunda na cor vermelha. Agora, eu quero implementar junto com você o nosso objetivo. Nosso primeiro passo é conseguir pegar essa div roxa e jogar sobre a nossa div vermelha. Porque se a gente olhar o nosso objetivo, é exatamente isso que aconteceu. A div roxa sai do lugar dela e fica sobre a div vermelha. Se a gente clicar aqui, e depois fica mudando, depois a gente vê esse negócio de mudar. Então, precisamos voltar no nosso código e conseguir empurrar o elemento roxo para baixo. Para isso, a gente vai pegar no topo do elemento roxo e empurrar ele aos poucos para baixo. Aí tem uma propriedade chamada top. A gente joga aqui 20px, por exemplo. Ela vai empurrar só um pouquinho, para a gente conseguir enxergar lá. Então, vamos empurrar 20px e ver o que acontece. Voltar no browser e dar um refresh. Nada mudou. Isso é o padrão mesmo. Nada muda porque, de fato, o elemento vem com um position padrão, que é o position static. Static significa não move, fica parado. Tipo o Fred na Copa de 2014. Então, nada vai acontecer. Beleza? Essa é a ideia. Então, para que aconteça alguma coisa, nós precisamos mudar o position. Vamos voltar no nosso código e atribuir um position diferente. Position relative. O position relative, ele pega a posição relativa, a posição onde o elemento foi criado. Portanto, ele vai mover 20px do topo do elemento, da onde ele está mesmo hoje. Então, daqui, ele vai mover 20px para baixo. Fica vendo? Pronto. É o suficiente. Então, ele move 20px. Se a gente colocar e continuar movendo, a gente vai continuar colocando ele para baixo. Quanto mais a gente aumentar aqui, mais move ele para baixo. Bonitinho. Não, o refresh moveu mais. Moveu metade agora. A gente quer mover 200. Porque a gente queria daqui do topo até chegar na base dele, para empurrar ele totalmente para baixo sobre o nosso elemento vermelho. Então, a gente coloca lá 200. 200 é o suficiente. Salva, volta no browser e dá um refresh. Então, a gente conseguiu colocar ele embaixo. Então, se você usa o position relative, você pode usar quatro propriedades relacionadas com ele, que é o top, que a gente acabou de usar, o bottom, o right e o left. E aí, você escolhe. Basicamente, o que vai acontecer é pegar a referência dele que ele foi criado no browser e daquela referência mover do lado que você está falando de forma positiva, jogando para o lado contrário. Beleza? Olha como isso é verdade. Se a gente voltar lá no browser, a gente colocou o topo, ele jogou o elemento para baixo. Então, ele está jogando pelo sentido contrário. Do topo, você joga ele para baixo. Se a gente mudar aqui para bottom, vai jogar ele para cima. Eu vou só aumentar um pouco, diminuir um pouco, senão ele vai subir da tela. Jogou ele para cima. Então, daqui da parte de baixo, onde o elemento foi criado, você empurra ele para cima. Se quiser se empurrar ele para a sua direita, você vai ter que jogar ele do lado esquerdo. Beleza? Então, vai ter que ser left para jogar ele ali para a direita. Então, a gente joga aqui, sei lá, 100px. Ponto e vírgula, vai mover ele para a direita da nossa tela. Se a gente quisesse jogar ele para a esquerda, aí a gente teria que trocar também e jogar no right. Então, é meio contra-intuitivo, mas é assim que ele funciona. Beleza? Lembrando que é sempre da parte onde ele foi criado. Então, a gente jogou no sentido de baixo, jogou ele para cima. Beleza? Jogando, colocando como bottom. E do lado direito para jogar ele para a esquerda. Então, é essa forma que a gente atribui. Então, vamos voltar aqui para o nosso objetivo. Apagar aqui esse right. Trocar o bottom por top. E trocar aqui de 100 para 200. Voltar no browser e dar um refresh. Legal. Então, pronto. Estamos no nosso objetivo. Por enquanto, utilizando o position relativo e o top, o left, o bottom e o right, nós movemos apenas dois eixos. Trabalhamos com dois eixos. Que foi o eixo x e nosso eixo y. Agora, nós precisamos colocar um na frente do outro quando a gente quer ter esse controle. Ah, quero esse elemento na frente. Agora, eu quero esse. Agora, eu quero esse. Agora, eu quero esse. Beleza? Agora, nós temos que trabalhar com outro eixo, que é o eixo z. Beleza? Que é esse eixo onde a gente determina quem fica na frente e quem fica atrás. Voltando lá para a nossa tela. Pensa assim. Eu quero pegar agora o vermelho e colocar na frente. Beleza? Então, eu quero mover este vermelho para a frente do roxo. Legal. A propriedade que a gente precisa usar no vermelho é uma propriedade chamada zIndex. E a gente pode colocar o valor 1. O valor 0 é o padrão. O valor 0 é onde está agora todos os elementos. Beleza? Eles estão seguindo o mesmo padrãozinho ali. Todo mundo está no 0. Mas a gente quer passar esse valor e conseguir jogar o elemento vermelho na frente do nosso elemento roxo. Isso é o suficiente. Volta lá no browser, salva e dá um refresh. Não aconteceu nada. Lembra lá. Não acontece nada, porque o padrão do position é static. É o fred. Beleza? Não vai mover. Você vai empurrar e ele não se move. Então, a gente precisa mudar isso de alguma maneira. Para mudar isso de alguma maneira, a gente tem que trocar aqui o position para relative. É o suficiente. E aí, o elemento vem para frente. Então, ora a gente vai querer o roxo, ora a gente vai querer o vermelho. O cara que vai ser responsável por determinar quem vai estar na frente vai ser o usuário. O usuário vai clicar no elemento e vai jogar o outro elemento que está atrás para frente. Beleza? Clicou em cima do vermelho, o roxo vem para frente. Clicou em cima do roxo, o vermelho vem para frente. Isso, essa manipulação de clique tem que ser feita com o JavaScript. Lá no nosso código, nós temos aqui o position.js, que é o JavaScript pronto ali que eu deixei para a gente. Eu vou explicar o código porque o foco desse vídeo não é o JS. Beleza? Então, só vou explicar o que está acontecendo. Na primeira linha, nós criamos uma constante e pegamos o elemento na tela, que é o primeiro elemento, que é o elemento roxo. Na segunda linha aqui, nós pegamos um segundo elemento, beleza? E colocamos também nessa constante, que é o segundo elemento da tela, que é o elemento vermelho. Em cada um dos elementos, adicionamos um ouvinte de um clique. Beleza? Então, o ouvinte deu um clique. É o evento, é o clique. E quando o clique acontecer, vai ser executada essa função. Dentro dessa função, nós colocamos aqui, pegamos o diz, que é o elemento que está sendo clicado, e colocamos o classListToggle. Esse toggle faz o seguinte, ele vai remover ou adicionar essa classe. Se a classe existe, ele remove a classe. Se a classe não existe, ele adiciona essa classe no elemento. Por último aqui, a gente adiciona, sem dúvida alguma, no elemento last, que a gente está removendo, beleza? Desse daqui, e adicionando no outro. O toggle é para não ter que ficar garantindo que tem que remover. Ele vai fazer automático ali para a gente. O de baixo faz a mesma coisa, só que no sentido contrário. Vai remover da classe do elemento que está sendo clicado com o toggle, e vai adicionar na classe que não está sendo clicada, que é o cara que está atrás para ele vir para frente. Então, a classe que nós temos que criar no nosso código, é essa classe aqui, elementExampleIsActiv. Então, nós vamos copiar essa classe, ir lá no nosso CSS, adicionar ela aqui. E essa classe, o que ela vai ter é esse zIndex maroto. Então, a gente vai colocar esse zIndex aqui marotão, para garantir que quem tiver essa classe vai ser o elemento que está na frente, beleza? Isso é o suficiente. Se a gente salvar, voltar no browser e dar um refresh, podemos ver que o vermelho está na frente. É um pouco estranho, antes era só o roxo que vinha na frente. Colocando o position Relative no roxo, ele veio para frente, beleza? Agora, o vermelho está vindo na frente, porque lá no nosso código, tanto o roxo quanto o vermelho tem o position Relative. Dessa forma, o HTML cria primeiro o elemento roxo, depois o elemento vermelho. E a gente pegou o elemento vermelho e colocou ele no mesmo contexto que o elemento roxo. Os dois estão no mesmo contexto, que é esse contexto um pouquinho à frente do position Relative. Diferente do float que a gente viu, o position Relative cria um novo contexto, mas ele não deixa o lugar vago dele no contexto anterior, no contexto do browser, beleza? Mas ele também cria um novo contexto aí maroto para a gente. Tanto que antes, quando a gente tinha só position Relative no roxo, o roxo fica à frente do vermelho. Olha como isso é verdade. Eu vou tirar aqui o position Relative do vermelho, voltar no browser e dar um refresh, ó. Aí o roxo veio para frente. Apenas colocando o position Relative no vermelho, aí deixa os dois elementos ali no mesmo contexto. Estando no mesmo contexto, basicamente, como o roxo foi criado primeiro e logo em seguida foi criado o vermelho, o vermelho tem prioridade sobre o roxo, beleza? É pela ordem do HTML mesmo. O HTML primeiro vem o roxo, depois vem o vermelho, e aí você põe o roxo em cima, por causa do position Relative, mas pela ordem como os dois estão no mesmo contexto, o vermelho passa à frente, legal? Eles estão no mesmo índice que é o zero, mas tem essa ordem do HTML aí. Quem vem depois no HTML está à frente desse elemento que vem anteriormente, beleza? Essa é a ideia. Mexendo com os índices, a gente consegue determinar quem vai para frente e quem vai para trás. Então, lá no nosso HTML aqui, a gente pode adicionar no nosso primeiro elemento aquela classe modificadora, que é o ElementExample, beleza? Underline, é underline, deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha no CSS que eu não lembro mais, é isso mesmo. Underline, isActive. Pronto, salvou, votou no browser, deu um refresh, aí o roxo vem para frente. Agora, quem tem essa classe, beleza? Nós temos a garantia que esse elemento ficará na frente. Se a gente tivesse 10 elementos, seria assim, o isActive ia determinar, porque todos estão no eixo zero, e o nosso isActive está no eixo 1, que está à frente do eixo padrão ali do nosso browser. Bacana? E o nosso objetivo está completo, olha que louco. Você clica aqui e os elementos mudam igualzinho lá no nosso objetivo, tanto com o código que a gente acabou de implementar. Se você não sabe JavaScript, sentiu meio perdido ali, eu vou pedir desculpa, realmente fica muito grande o vídeo se eu tentar explicar todos os conceitos envolvidos no JavaScript, mas vou fazer vídeos aí de JavaScript, para vocês do básico, para tentar chegar em um avançado legal, então não tem problema, beleza? Espera o vídeo de JavaScript, ou dá uma estudada na internet, tem bastante vídeo, bastante conteúdo aí, bastante post, um monte de coisa, beleza? Mas desculpa mesmo ter explicado cada detalhe ali do JavaScript. O que nós podemos concluir do position relative, é que nós conseguimos mexer com o elemento, o posicionamento dele, pegando como referência a posição inicial, onde o HTML criou ele por padrão. Também a gente pode usar lá 4, 5 propriedades na verdade, né? É o top, o bottom, o left, o right e o z-index. Então a gente pode trabalhar com essas ideias aí, mexendo com o eixo X, com o eixo Y e com o eixo Z. Além disso, nós temos também ali, aquela ideia de também criar um contexto, igual o que a gente viu no float, só que diferente do float, esse novo contexto aí, não libera o espaço do contexto padrão do browser, beleza? Então a gente tem o contexto do browser, tem o contexto do position relative, que é um pouquinho à frente, igualzinho ao float. Esse negócio de contexto, vale realmente um post, eu vou escrever um post sobre isso. e depois fazer o vídeo, que é essa ideia de onde fica o background, onde fica a borda, onde fica os positions relative, onde fica os nossos elementos flutuando. Tem uma diferença entre eles, alguns estão na frente, outros atrás, mas eu vou fazer um outro post, senão vai prolongar muito neste. Beleza? Todo o código que eu fiz durante o vídeo, eu vou deixar na descrição aí para você. Você pode acessar ele tanto pelo GitHub, quanto pelo CodePen. Vou deixar esses dois links. Se você ficou com qualquer dúvida, não tem problema. Você pode falar no comentário, que eu tento responder você o mais rápido possível. Ou se você preferir, você pode mencionar em qualquer rede social, você vai me achar como Marco Bruno BR, tanto no Facebook, quanto LinkedIn, quanto Twitter. Se você também preferir conversar comigo pelo chat, eu uso bastante o chat chamado Telegram. Eu gosto um pouquinho mais dele do que do WhatsApp. Na verdade, eu nem uso muito o WhatsApp. Agora eu queria agradecer, porque nós estamos aí com 344 inscritos. É bem legal, achei muita gente. Para mim, isso é muita gente, eu acho que eu não conheço desse gente no mundo. Beleza? Então foi bem interessante. Valeu por quem se inscreveu, valeu por estar assistindo. Valeu pelos feedbacks, continua dando feedback, inclusive os negativos. Beleza? Eu gosto bastante de feedback negativo, que eu consigo melhorar aí nos próximos vídeos. Muito obrigado, até o próximo. Valeu! Tchau, 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 tchau.